Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu tenho um recado de Deus para compartilhar com você. Está em 1º Reis, capítulo 17, verso 13 até o 15. Elias disse, não temas, vai, faze como eu te disse, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Traze-me aqui fora, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela o fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Verso 16, da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Deus levanta um profeta chamado Elias, num tempo de grande crise, quando Israel estava pecando, estava buscando a idolatria, a feitiçaria, e se destacou Jezabel, uma mulher que levou o povo de Israel à idolatria. E Acabe foi um rei muito fraco, foi influenciado por essa esposa, a qual ele acabou casando, que era uma mulher não gentia, mas sim uma mulher naquela região de Tirissidon. E a Bíblia fala, por conta dessa aliança, Deus, ele traz tantos juízos sobre Israel. E Deus levanta o profeta chamado Elias, significa o Senhor é Deus. E ele traz uma palavra para Acabe e Jezabel, não vai chover segundo a minha palavra. E assim fechou o tempo e não houve chuva, houve uma seca sobre todo Israel. E agora Acabe tenta capturar o profeta, e o profeta se esconde no ribeiro do Kerit, e foi sustentado por corvos. Os corvos traziam pão e traziam carne todos os dias. E assim ele foi sustentado de uma forma sobrenatural por aquelas aves, que são corvos. E corvo come o quê? Come tudo que é podre. E a Bíblia fala que os corvos traziam carne fresquinha. Então nós vemos o cuidado de Deus. Deus usa até os animais, até pássaros, para abençoar os seus filhos. Mas secou lá o ribeiro de Kerit, e o Senhor fala para o profeta, vai até a casa de uma mulher, uma viúva, que está clamando por livramento. E essa mulher, ela te aguarda. E quando o profeta chega naquela região, a Bíblia fala que a mulher estava catando alguns cavacos para fazer um pouquinho de fogo, ia fazer um pão para ela e para o seu filho, e assim já estavam com a sentença determinada, a morte, porque já não tinha mais. Tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E quando chega o profeta, naquela região de Serepta, ele pede para aquela mulher, traga um pouco d'água. E aquela mulher traz água para o profeta. E ela reconheceu que Deus mandaria um profeta até ela, que ajudaria ela. Agora o profeta tomou água, e ele pede, mulher, traz um bocado de pão para mim. Faz um pão para mim. E ela diz, profeta, se você me pedisse algo muito difícil, eu tenho aqui um pão, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer aqui um pão para mim, e para o meu filho. E depois a gente não tem mais ingrediente, não tem mais farinha, nem azeite, e a gente vai morrer. E você pede que a gente dá o melhor para você, faça para mim, primeiramente um bocado de pão, faça um pão para mim, e depois você faça para você, para o seu filho. E ele diz assim, olha o que diz a palavra, porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então aquela mulher estava numa situação, ou eu acredito que foi Deus que falou ao meu coração, quando eu clamei por socorro, e ele enviou o profeta, ou esse homem é um charlatão, querendo explorar de mim, querendo tirar de mim aquilo que é mais precioso, que é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que eu tenho para fazer para o meu filho, e amanhã já não tem mais nada. Mas ela decide dar ouvido à palavra do profeta. Mas ela ficou com o coração apertado, e a incredulidade tentou se apoderar dela, mas ela decidiu dar ouvido à palavra do profeta, e ela fez um pão pequeno para o profeta, e fez para ela e para o filho, e assim eles comeram. E a Bíblia fala que o profeta foi convidado para ficar, se hospedar na casa daquela mulher. E a Bíblia fala que todos os dias começou a haver o milagre da multiplicação. Veja o que diz a palavra do Senhor. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. O que o Senhor quer falar para mim, para você, mesmo nesse tempo de crise, mesmo nesse tempo de recessão, tempo de economia que está sendo afetada no mundo, e já começou no Brasil, que você seja fiel ao Senhor, no teu dízimo, na tua oferta, porque Deus promete, por vossa obediência, o Senhor abençoará o teu pão, a tua água. O Senhor não deixará faltar o pão de cada dia. A Bíblia fala, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Que você honre ao Senhor, dando o primeiro lugar para Ele. não fique com o coração fechado, com o coração preso para ofertar, para dizimar. Seja fiel ao Senhor. E Deus promete, boa medida, sacudida, transbordante, Ele nos dará de uma forma sobrenatural, porque o Senhor está acima da crise. Ele é Jeová, agirei o Deus da provisão. Creia e tu verás a glória de Deus. E aquela mulher que estava fadada à morte, ela viu todos os dias o sobrenatural de Deus na sua casa. E assim o profeta Elias desfrutou também do alimento e do tempo também com a família que ele pôde ficar. E assim ele também pôde ser sustentado. E a bênção de Deus ficou sobre aquela casa, repousou sobre aquela casa, porque ela recebeu o profeta de Deus, recebeu Deus na sua casa, porque quando você recebe um justo, você está liberando as bênçãos de Deus. Então eu quero dizer para você, seja fiel ao Senhor. E dê também o teu primeiro lugar, do teu tempo precioso para Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar por todos os teus filhinhos, Pai, que estão passando por um momento difícil, momento de dificuldade financeira, conta para pagar e não tem como pagar. Senhor, traga do improvável o teu milagre. Assim como o Senhor mandou os corvos para sustentar no ribeiro de Querite, sustentou o profeta Elias, e o Senhor usou uma pobre viúva, Senhor, que tinha um pouco de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E assim, Senhor, o milagre aconteceu. Ó Deus, o Senhor abençoa aquela casa, porque ela abriu a porta para o profeta entrar. E assim, Senhor, a bênção do Senhor repousou sobre aquele lar. E a presença de Deus, Senhor, ó Deus, mudou a situação daquela mulher, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar os teus filhinhos, que a presença de Deus entra nos lares e traga paz, alegria, e traga saúde, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa vocês, compartilhe. Eu peço também para vocês que vocês me sigam. Eu ficarei muito feliz de ter você como meu seguidor, minha seguidora. Coloque seus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo por vocês. Shalom Adonai. A paz do Senhor.